Coração ferido Olhar triste que transforma a dor em poesias Na triste despedida Quantas histórias foram escritas na ponta de um lápis Sem que pudessem ser vividas Foram esquecidas Poeta eu? Queria eu que fosse apenas um best-seller de sucesso Todos esses sentimentos Lágrimas que caem Peito que dói Palavras duras Palavras ditas por quem se ama Meu mundo girando em meio a uma ilusão que eu mesmo criei Me dói lembrar Que dos seus lábios eu desejei tocar E você se esquivou Causando uma dor tremenda, pior que uma bala Perfurando em meu peito Quem dera eu ter sido apenas Uma linda e doce ilusão Onde do teu corpo sentia Toda chama Se acender em desejo E assim te procuraria Quando eu quisesse Quando eu quisesse Eu te amei Eu te amei de uma forma tão verdadeira e intensa Fortes desejo Tinha um sonho que causava Arrepios ao sentir Seus dedos Seus dedos tocar a minha face Isso você não vê Isso você não vê, né querido Só eu sei o quanto eu chorei Só eu sei o quanto eu sofri Eu lutei Eu perdoei Eu perdoei Eu te amei Só que isso você não vê Só que saber do que fiz Quando eu me esgotei E ainda assim te procurei Pois eu faria tudo por amor Pois eu faria tudo por você Amores virtuais Por Jonathan Watts Você foi um telephoto Você disse que me amei Você disse que me amei Você era uma lia Pois eu nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca